A mulher em Nova York fica pra mim assim Promotion, free, free Quer alguma coisa, irmão? Fica ela também? Quer, você quer beber alguma coisa? Então, ela fica naquela loja Free, free, promotion, eu sei o quanto vê do sal com 18 Gente, não precisa disso Eu vou mostrar pra vocês aqui Que a empresa é maravilhosa Tem, amor, quer? É que o serviço de bala eu vou fazer depois Tu quer antecipar a peça, né? Então eu vou te dar Porque senão eu vou pro fim e o diretor me mata Ai, o que que acontece? O que que acontece? Gente, mas eu tô com ritmo, calma, eu sei tudo, hein, gente? Então, a empresa dá pra gente Que de um pouco fica tensa que eu tô vendo Então, a empresa dá uma necessaire maravilhosa Que tem o que dentro dessa necessaire? Um cremezinho maravilhoso da Jequitinho Uma canecinha pro formulário Uma escova de dente com pasta Porque com o salão não é brigada Dá bom dia pro passageiro Acabou com a vida, tá cabendo do dragão Mas o passageiro não Ele vai desfalcar Imagina que ele vai desfalcar o mimo da empregada Nunca Já que falando nisso Eu vou dizer Essa bolsinha aqui Ele já deu discórdia Olha, eu vou dizer pra vocês Eu nunca me diverti tão Por causa dessa bolsa Eu confesso que eu trabalho na executiva Eu sou um pouquinho malditinha, tá, gente? Vou dizer O que que eu faço? Eu pego Espalho um monte de coisa Pra ir no contador do desembarque Aquele estudo da boiada Quando eu abro a porta Que eu puxo a cortina, gente, da executiva Vem aquele povo aí Vem catando, revista, catando Jogando Quando eu não é isso Nada me dá mais pra ele E na hora da decolagem Que eu vou fechar a cortina, né? Entre executiva e econômica E eu digo assim Aí vejo passageiro da econômica moadinho, né? Eu digo assim Trabalha mais um pouquinho, colega Que dá o próximo Aplausos